Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência na Pichal. Nos outros vídeos, quem chegou a ver, eu comentei um pouco sobre a minha experiência na Kabum, com frete da Azucargo. Comentei sobre a minha experiência também na Terabyte, com frete na Jodlog. E eu estou devendo vídeo sobre a minha experiência na Pichal, que foi dessa peça aqui, que foi a placa de vídeo RTX 2070 Super. E na hora que eu tirar o zoom aqui vocês vão ver, na verdade o PC já está até montado agora, e eu demorei para postar o vídeo sobre a Pichal, justamente porque eu tive problema com essa peça, que se você procurar aqui, não está aqui. Quem está aqui agora é essa outra, que também é uma 2070 Super, só que é outro modelo, é um Rick The Frames, esse outro aqui é um Hall of Fem, aqui, Hoff. E aquele ali é um modelo especial, esse aqui também, mas aquele ali é mais. E eu tive um problema com aquele ali, precisei acabar trocando. Qual foi o problema? A gente, vamos ver aqui, ó, é essa unidade, né? Eu fiz a compra dela aqui no site da Pichal, exatamente esse anúncio, exatamente esse produto. E você pode ver que não tem nada falando sobre Open Box. Aí a gente clica aqui em detalhes, tem toda uma apresentação de um produto novo, né? De um produto zero. Só que chegou para mim o produto Open Box e faltando algumas capinhas aqui do... do... Eu vou mostrar para vocês, ó, aqui por esse post que eu fiz. Lembrando que eu não sou nenhum expert em hardware, nada. Eu sou só um entusiasta, alguém que utiliza e que gosta. E quando chegou para mim, né, essa peça aqui, ó, abri, estava faltando algumas coisinhas e outras pareciam estarem deterioradas, além de que a caixa já estava aberta. Essa caixa, não a caixa da Pichal. A caixa da Pichal veio lacradinha, tudo certinho, só que a caixa do produto em si estava com os lacres abertos e por dentro o produto estava todo colocado no local correto, mas estava sem plastiquinho, estava com plástico todo enrugado, como se alguém tivesse tirado e colocado o plástico de novo e faltando uma luva que vem nele, um pendrivezinho, uma unidade USB que vem nele e umas tampinhas que vem atrás da saída do DisplayPort. E isso me chamou atenção. Aí eu entrei nesses grupos aqui de hardware, inclusive eu recomendo, se você que nem eu, que não é especialista nem nada, tá com dúvida, entra nesses grupos e tira a sua dúvida, especialmente nesses dois. E aí eu postei exatamente esse post. Falei, galera, acabou de chegar aqui, quem pode me ajudar aí, porque eu não entendo muito e me parece que está estranho. Aí eu fiz o... eu questionei o que me parecia estar estranho, né? É... esse selinho aí, que até onde eu entendi parece que não é nada esse selo. Porém, isso aqui, muita gente quando viu isso, falou troca, troca, troca. Teve muitos comentários falando para eu trocar por conta disso. Também não sei se isso é estranho ou não. É... e aqui era para vir todos os... era para vir essa pecinha aqui em quase, né, nessas três DisplayPort. Só vem em uma. Então, também achei isso estranho. postei. Aqui, tinha essa bolha aqui. O pessoal falou que isso aqui é normal, isso aqui não tem nada a ver. Mas, é... muita gente falou, ó, como veio faltando isso, veio faltando mais coisa. É... produto veio estranho e tal. E com essas ruguinhas aqui, é... melhor trocar, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu entrei em contato com... quer dizer, antes de eu entrar em contato, é... o próprio Ronaldo, que é um cara do suporte da... da Galaxy, respondeu aqui no meu... no meu post, dizendo para... vamos ver se eu acho... aqui... dizendo para eu procurar entrar em contato com o suporte da Galaxy, que eles... é... poderiam me dar um norte melhor, poderia ver o que... se tem algo de errado de fato, ou se está tudo certo. Às vezes está tudo certo e eu estava achando que estava errado. E... mas como veio o item faltando, eu falei, não, vou usar o direito de arrependimento e vou devolver e comprar outra. Estou receoso. Estou... quase 90% das respostas foram Então, devolve na hora, devolve na hora, devolve na hora... e... então eu devolvi. E... aí vamos... só recapitular aqui, ó. Fiz um roteirinho. Então, na quinta-feira, dia 16 de sete, né, como eu estou fazendo retrato de toda a minha experiência com a Pichal, então vou deixar bem detalhado aí, porque vai que você tem dúvida em exatamente um ponto específico. Mas, enfim... na quinta-noite, dia 16 de julho, eu comprei a peça. Na sexta, cedinho, eles aprovaram o pagamento. Na segunda, eles despacharam. Achei isso rápido, né? É... nem tanto. É como tem que ser, né? É... é rápido, mas é como tem que ser. Não pode ser mais demorado que isso. Na segunda, da outra semana, né? É... repara, dia 16, dia 17, dia 20, e aí só na outra segunda chegou. Na hora que chegou, eu vi que estava faltando as coisas, que a caixa estava aberta, que isso, que aquilo que eu já falei, e postei nos grupos. Quando eu postei nos grupos, eu tive todas as respostas lá, mais diversas. Eu tive muita resposta tipo, ah, usa sim, foda-se também. Mas, 90% para mais das respostas eram, cara, troca, troca. Se está estranho, você tem direito, troca, blá, 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 troca. Então, eu mandei de volta, né, e pedi o reembolso. Usei direito de arrependimento, né? Aí, eu até tentei entrar em contato com o suporte da Galaxy, conforme o Ronaldo tinha falado. Só que eu mandei e-mail para eles e depois nem olhei mais. Falei, não, pegar o dinheiro logo de volta, que eu preciso montar isso logo. Não sei se vai demorar, se entrar em contato com o suporte da Galaxy. Então, quero o reembolso logo. Aí, mandei e-mail no site da Pichal. Aí, na madrugada mesmo, eu mandei e-mail tipo 11h30, por aí. Eu não lembro se na madrugada eles me responderam ou eu mandei na madrugada. Mas, enfim, eu sei que no outro dia eu mandei bem a noitinha. Era cedo do outro dia, eu já tinha confirmação de caso recebido. Eu mandei na madrugada e eles me responderam em torno de umas 8h da manhã, bem cedinho. Aí, eles solicitaram para eu fazer a leitura dos termos novamente. Aqueles termos lá de quando você clica aceitar antes de comprar os produtos. E para eu mandar os dados do pedido, os motivos e fotos do produto. Aí, eu relatei o motivo, conforme eu já disse para vocês. Mandei as fotos, mandei os dados do produto e fiquei no aguardo. Aí, no outro dia, na quarta, eles pediram para eu preencher um arquivo em Word do formulário de evolução. Eu preenchi o formulário e enviei para eles. Aí, pediram também para eu ler novamente os termos e tal. E aí, eles aprovaram lá, falaram que ia fazer a coleta, né? E aí, eles mandaram um código para eu ir nos Correios e usar esse código, né? Lá para poder fazer a coleta. Só que os Correios não pegam produto nesse valor. Então, eu precisei... Eu não, né? Eles mesmo viram lá e falaram, ó, não use esse código que vai dar erro. A gente viu aqui que vai dar erro e tal. A gente vai estar mandando um outro código. Vai estar mandando outro código, não. Vai estar mandando uma outra transportadora fazer a coleta. Que, no caso, é a Braspress. Aí, na tarde daquele mesmo dia, ó, tudo isso. Eu achei o serviço bem rápido, ó. O RMA, no caso, né? Eu entrei em contato com eles aqui, ó. Na madrugada da segunda. Cedinho da terça já me responderam, pediram os dados. Cedinho da quarta já me mandaram o formulário. Já mandaram ler as coisas. Já avisaram que ia fazer a coleta. E quarta-tarde já tava... O cara da Braspress já tava me ligando pra combinar o horário da coleta aqui em casa. Aí, a gente combinou, né? É... Pra ele passar aqui sexta. Sexta ele passou aqui, pegou. Aí... Foi pra trânsito, né? É... Aí, o... Eu questionei, né? Depois de cinco dias aí, eu questionei a Pichal se eles já haviam recebido o produto. Eles disseram que me informariam assim que recebessem. E aí, depois eu acompanhando pelo rastreio da Braspress, eu vi que na quinta, dia seis, a mercadoria tinha chegado lá no QG da Pichal. E eles tinham avisado que iriam me informar assim que recebessem, mas não avisaram. Imagino porque eles têm uma quantidade muito alta de peças e tal, né? De pedidos e tal. Enfim, aí... Eu questionei novamente, né? Na... Esperei passar sexta, esperei passar... Como ele falou que iriam me informar. E... Só apareceu que o produto foi devolvido quinta, mas já era uma sete da noite quando eu... Atualizou no site da Braspress que foi devolvido. Falei, vou esperar a sexta inteira, ver se eles mandam alguma coisa. E vou mandar a segunda em contato. Aí, segunda, eu entrei em contato, né? Fingi de bobo lá. Falei, ah, já receberam. Sabia que tinha recebido já, mas... Fingi de bobo lá. Aí, na terça cedo, eles me responderam, né? Que receberam. Me pediram... Me questionaram qual seria o meio que eu gostaria de proceder, né? Reembolso, um crédito no site. Ou pra trocar por outro produto. E aí, eu pedi o reembolso. E aí, eles me pediram os dados bancários, né? Pediram pra relatar novamente o motivo. Pediram outros dados, tipo data da compra, essas coisas. E encaminharam tudo pro setor financeiro da Pichal. E aí, disseram que em 48 horas o dinheiro ia cair na conta. Só que em menos de 48 horas, né? Porque isso aqui era já tarde da... Quando eles confirmaram, era já umas quatro, cinco horas da terça. Quando era umas três horas da quarta, o dinheiro caiu na minha conta. E aí, galera? Só fazer umas considerações finais, né? Só não, né? Vou fazer... Eu gostei bastante do RMA. Valeu a pena, assim... Tem lugar que a gente compra e fica com medo de depois o pessoal não devolver, né? Você fica com medo, assim... Você fica inseguro. Você não sabe se você tem uma garantia de que você vai comprar lá, vai ter algum problema. E eles não vão te resolver. Mas aqui, eu gostei. Me resolveram rápido, de forma ágil, diálogo simples, efetivo. Tipo, não ficar com aquela enrolação, encheção de saco, questionando 10 mil coisas. E lembrando também que a minha experiência é só minha. Existem experiências boas e ruins em todas as empresas. A gente não pode julgar uma ou outra por conta de uma experiência. A gente tem que ver no geral. Entra nesses grupos que eu falei, né? Na Teclab. Aqui, ó. Teclab, hardware, PCs. No grupo de Face. Entra nesse outro aqui, ó. Compras, Kabum, Pichal e Terabyte. E questiona, galera. Já teve problema? Questiona sobre tal peça. Alguém já teve problema comprando mouse na Pichal? Alguém já teve problema comprando processador na Terabyte? Porque eu vi, antes de eu comprar, eu pesquisei bastante. Eu fiquei uns 3 meses pesquisando. Porque, pra fazer essa compra aqui, eu não podia fazer qualquer besteira, né? E... Então, eu fiquei uns 3 meses perguntando tudo que eu queria aqui nos grupos. E, galera, valeu a pena. Aí... É isso. Sempre que você for comprar, pesquisa aqui nos grupos, tal. Pesquisa com quem você conhece aqui, entende do assunto. E... Não deixa de perguntar, de questionar tudo. E aí, é... Se você questionando aqui sobre qual loja é melhor, qual loja é pior, você vai ver relato ruim e positivo de todas as lojas. Que, nesse tempo que eu fiquei esses 3 meses pesquisando, vi muita gente meter no pau em todas, sem exceção. Em todas mesmo. A diferença é que umas apareciam mais vezes e outras eram mencionadas menos vezes. E, detalhe, né? Que é isso que eu tava falando, é... Questione sobre o produto que você quer comprar em questão. Porque, às vezes, tem uma que aparece mais vezes pra tal tipo de produto. E uma que dá mais problema com tal tipo de outro produto e tal. Beleza? Beleza? Vou cortar o vídeo por aqui, que ficou longo. Mas, essa minha experiência aqui, eu tive esse problema, mas que foi solucionado. E eu fiquei muito contente com a RMA da Pichal. É... Vou tentar comprar futuramente outras coisas lá. É... Não fiquei feliz por ter tido problema, mas fiquei feliz demais com a agilidade deles em resolver. Um abraço. Tchau, tchau.